Após seis anos foragido pelo crime de homicídio, a Polícia Civil de Bragança realizou a prisão de Antônio Darlan, suspeito de matar em 2017 Girlain da Silva. O caso vinha sendo investigado e nessa segunda-feira, dia 3 de abril, o suspeito foi capturado. A equipe policial tem tentado identificar esse suspeito e na data de ontem, feito todo o levantamento necessário, ele foi localizado próximo à sua residência e então capturado. Segundo informações, a vítima foi atacada a golpes de faca. O mesmo ainda foi encaminhado para uma casa de saúde, mas não resistiu. O suspeito, que estava foragido, retornou para o município onde ocorreu a prisão pela Polícia Civil. No momento ele já foi entregue ao sistema penitenciário e está agora à disposição da Justiça.